Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Jogo 1, Fla-Flu, mando de campo do Mengão, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos. O Yuri Reis, cebolinha, herdou a 11 do Vitinho, vai render bons frutos ao Mengão. E o Petit aqui no Fla Paródias Clube, galera, vote no Coluna do Fla no prêmio iBest. Pode votar várias vezes, é isso aí, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Xoto Todoroki está aqui, Luiz Fernando de Jesus, com vários cantos aqui maneiros pra caramba. E amanhã a festa vai ser bonita no Maraca, tá, pessoal? Vamos falar do jogo? Que tal, produção, a gente já jogar na tela as prováveis escalações de Flamengo e Fluminense? Fique à vontade, vamos lá. Flamengo na tela primeiro. Nazário, quer passar pra gente? Anunciar o provável Flamengo? E olha esse escudo do Fluminense, produção não perdoa nunca, hein? É, produção não perdoa. Cara, eu tô sem óculos aqui, mas deixa eu dar uma arriscada. Santos, Varela, aquele ali é o Pablo? Não tô enxergando direito. Fabrício, Rodrigo, Caio e Davi Luiz. E aqui na lateral esquerda, nosso querido Ayrton Lucas. No meio, Gerson e Thiago Maia. Na frente, Gabigol, Cebolinha ou... E esse outro cara que eu não tô conseguindo enxergar? O tal do Everton Ribeiro. Joga pouquinha bola, rapaz. Ah, ele tá esquisito. É, o Everton Ribeiro e na frente, né? Comandando o nosso ataque lá, o nosso querido Pedro. Pedro gol. A cada mil likes é importante... É importante dizer que a cada mil likes, um gol do Pedro. Isso é muito importante. E dois mil likes aí é gol do Gabigol e gol do Pedro também. Aí sim, aí já começa bem o Flamengo nessa final. Ô, Petir, sim ou não, na lata, teste de fogo. O Pedro é o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023? Até o momento, sim. É o jogador que apresenta aí o melhor... A melhor performance, né? É um jogador que não sentiu esse mau momento do Flamengo. Com certeza, o Pedro é um centroavante espetacular. Já falava isso, ele garoto do Fluminense. Ou já falava isso, que seria um grande jogador. E, graças a Deus, chegou aí no Flamengo e conseguiu aí se consolidar como um grande centroavante, na minha opinião, na função que ele faz, um dos melhores do mundo. Também acho. E essa escalação, cara, tu mexeria em alguma coisa? Tá de bom tamanho ou não? Complicado falar, porque eu sou totalmente contra o esquema de três zagueiros. Acho que muitos técnicos tentaram. Eu acho um esquema muito complexo, de difícil entendimento. E o jogador brasileiro da base, ele não passa por esse sistema. Dificilmente algum time da base joga com três zagueiros. Isso aí, o jogador não vai pegando a experiência para isso. Então, Rodrigo e Caio, o cara que eu tenho uma ressalva aí é com o Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz não vive um bom momento. Eu acho que o Davi Luiz não deveria estar entre os titulares. E o meu meio campo ali, o Thiago Maia e o próprio Gerson, eu entendo que essa marcação começa lá na frente, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton Ribeiro. E eu acho, sinceramente, que estoura muito nos volantes. Os volantes ficam bem vulneráveis nesse esquema do Vitor Pereira. Avisar para o Vitor Pereira que não é o número de zagueiros que vai fazer o Flamengo tomar gol. O Flamengo tem três zagueiros ali, e é uma das zagas mais vazadas do campeonato. Não é o número de zagueiros que vai fazer o Flamengo parar de tomar gol. É treinamento e organização, e você escolher o melhor do momento, sem nomes. Você não pode colocar... Nesse momento, você não pode pensar em nomes, de que o cara ganhou ou onde o cara jogou. Você tem que colocar o melhor no momento. O melhor do momento, na minha opinião ali, eu entraria, se for para jogar com três zagueiros, eu entraria com o Léo Pereira no lugar da Vila Luiz. É verdade, cara. É um incômodo muito grande que eu tenho também. Eu não sou nenhum especialista tático, nem me proponho a isso. Quando eu me aventuro a isso, é muito mais baseado em opiniões de pessoas que eu ouço, respeito e tal. Mas é claro que a gente vê o jogo, né? A gente também não é cego de tudo. Pelo amor de Deus. Nazário, basta conhecer, como você gosta muito de falar, dois dedinhos, dois golinhos de Flamengo. Vê um pouquinho da nossa história, do que é a filosofia do time. Cara, não é com nenhum preconceito à formação, ao estilo de jogo de três zagueiros. Existem muitos times campeões que jogam para frente com três zagueiros. O Chelsea jogava recentemente com três zagueiros. O Bayern de Munique. Mundo afora, isso não é uma formação obsoleta ou algo ultra defensivista que os italianos jogavam. Não é isso. Dá para jogar ofensivo, jogar bonito com três zagueiros. Mas o Flamengo tem a sua escola de futebol, tem os seus padrões, tem o exemplo do Flamengo de 2019, tão recente. E chega o rapaz, o Vitor Pereira, que tem currículo, que já fez bons trabalhos na Europa, como eu falei. E, para mim, ele é uma grande decepção. Uma grande decepção. Um fracasso retumbante até aqui. Como diz o Petit, é o Paulo Souza 2.0. E eu concordo quando ele fala. Não dava para ele tentar ser um pouquinho mais maleável, mudar um pouquinho, porque bota três zagueiros e continua dando errado, irmão. O que tu acha? Qual é a tua percepção disso tudo? E o DNA do Flamengo não é esse, né, cara? A gente já viu que, historicamente, três zagueiros... O Petit falou tudo. Três zagueiros é um sistema muito complexo. Porque, quando você joga com três zagueiros, ao contrário do que muita gente pensa, ah, o time vai ficar defensivo. Não necessariamente. Porque, quando você joga com três zagueiros, você libera ali os dois caras que estão nas extremas, né, para poder ficar ali defensivamente cobrindo a área e você bota os alas para trabalharem ofensivamente. Mas, para que isso dê certo, o time tem que estar muito sincronizado para que não haja espaço. Porque, se houver espaço, aí o time adversário, por exemplo, como o time do Fluminense, que é um time de toque de bola, que tem um Keno, que é um cara rápido, que tem o Kano, que é um cara perigoso, né, e que tem ali também o Ganso jogando pelo meio, embora seja muito lento e não tenha a mesma explosão, mas tem um bom toque de bola, né. O Samuel Xavier, que tem feito bons jogos. Então, o time do Fluminense não é bobo. E, com esse esquema de três zagueiros, você tem que estar muito afiado para que as coisas deem certo, para que não haja espaço, para que não haja falha. E, exatamente, em função, desde que a gente viu o Vitor Pereira assumir, a gente tem uma deficiência muito grande, principalmente na linha defensiva, e ainda com bolas paradas. Então, isso é falta de treinamento, isso é falta de arrumar taticamente o time, até porque, repito, o DNA do Flamengo não é de jogar com três zagueiros. Esse é um novo sistema. E aí, a gente vê que o time acaba não conseguindo compreender a intenção tática do Vitor Pereira e acaba sofrendo alguns gols que não deveria, né, e comprometendo o trabalho dele, que, até agora, ainda não... A gente não pode cravar, não. O cara vai arrebentar em 2023. Muito pelo contrário. A gente está até com uma certa preocupação em função de saber que nós jogaremos duas partidas contra um time que é muito bem organizado e que sabe se mexer e se mesclar da maneira que o jogo se apresente durante o espetáculo. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o PodFla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!